Todo mundo diz, cinco vezes sem juros, só no coelho de mis. Maldinha ou lagarto, só vinte e nove e noventa e nove o quilo. Alcatra extra, é fresquinha, é no balcão de açougue, só trinta e quatro e noventa e nove o quilo. Todo mundo diz, é só no coelho de mis. Sem comparação, cinco vezes sem juros, vem só no coelho de mis.